Olá, fãs do esporte, meu nome é Evelyn Makos e estamos começando mais uma entrevista aqui na ESPN e a nossa convidada de hoje é a Taiga, que é a mais nova influenciadora da Laude. Ela vai produzir vários tipos de conteúdo para a organização que mais está voando aí nos esportes. E aí, Taiga, tudo bem? Como que foi essa sua recepção na Laude? Tudo ótimo! A recepção foi perfeita, eu basicamente tive o melhor dia da minha vida e não é exagero, porque foi o melhor dia da minha vida, eu nunca recebi tanto amor de uma vez, assim, foi uma explosão de carinho, então tô felizona, só tenho a agradecer. Tá morando aí na mansão com o pessoal, como é que foi? Receberam bem você a mortadela? Já conheceu o pessoal todo? Não conheci 100% da Laude ainda, mas aqui da mansão eu já conheci todo mundo e desde o primeiro dia que eu cheguei eu já me senti super em casa, já conhecia todo mundo porque eu já maratonava os vídeos há muito tempo, então... Ah, sei lá, já cheguei em cima de todo mundo, foi uma magia. E a Laude é uma das organizações que mais cresce no Brasil, né? Vocês bateram aquele recorde de visualizações no YouTube e tal, e só cresce tanto em visualizações no Instagram, no YouTube e tudo. E você passou também de uma organização muito grande, que foi a PEM, né? Como que foi passar da maior do Brasil pra maior do Brasil? É uma comparação interessante. Eu acho que em competitivo pode rolar algum tipo de rivalidade e tudo mais, aquela coisa saudável também das equipes, mas pra mim é um pouco diferente dessa visão, porque a Laude como produção de conteúdo é muito forte. Então, agora eu tô em um lugar onde isso também é uma prioridade, então é muito legal tá podendo aproveitar um pouco disso, mas eu acho que história é história, e foi uma parte importante da minha vida. É, e você vai trabalhar no time de produção de conteúdo da Laude, né? Que tipo de conteúdo você pretende produzir? Você vai só fazer stream? Você vai fazer bastante vídeo? Vai apresentar o Lozinho pro pessoal? Como que vai ser? Eu vou fazer muito vídeo. Já tinha um tempo que eu tinha muita vontade de investir mais no YouTube, de ter uma dedicação maior pro YouTube, mas é difícil sem ter uma equipe, né? Ainda mais no meio da quarentena, sem começar a fazer toda essa mudança. Agora, com o amparo da Laude, chega a ficar fácil me dedicar mais ao YouTube, como eu sempre tive vontade. E é claro que eu vou continuar jogando Lo, imagina, eu gosto muito do Lozinho, mas não tem como negar também que a Laude tem uma fanbase e que tem outras paixões, e eu já tinha vontade de conhecer mais esse lado, tanto do Free Fire quanto do GTRP, que eles gostam muito também, mas... E vou... Cara, agora eu posso jogar o que eu quiser, porque é legal ter uma fanbase que tenha essa flexibilidade de fazer um pouquinho de Lo, fazer um pouquinho de vlog mesmo, de dia a dia, de challenges e coisas do tipo, e também poder variar pra outros jogos como o RP, que eu tô muito animada. E justamente sobre essa fanbase, o pessoal tá brincando que existe o efeito Laude, né? Que quando você é contratado pela Laude, você, sei lá, triplica, quadriplica em número de seguidores, e tem todo esse exército de fãs da Laude atrás de você, e curtindo você, e apoiando você, né? E a gente viu que isso já aconteceu com você, né? Você ganhou 800, 900 mil seguidores no Instagram, tá voando no Instagram, também já ganhou bastante gente no Twitter. Como que tá sendo essa recepção por parte da torcida? Cara, é que, tipo, pra quem não tá na minha pele, só tão vendo os números. Então, tipo, é muito chocante e tudo mais. Só que eu achei que eu ia ficar muito mais impactada com os números, mas, assim, junto desses números vem muito carinho. Vem uma galera muito fofa. E eu não tô fazendo isso pra fazer a bonita, não. Realmente, as pessoas foram muito, muito fofas comigo, muito queridas. Então, acaba que... Claro que eu tô muito honrada de todo esse movimento, de todo esse engajamento que tá rolando, mas eu acho que o mais da hora, pra mim, no meio disso tudo, é que tá rolando tudo isso junto de amor mesmo, sabe? De uma galera que eu tô vendo que quer o meu bem, de uma galera que vai tá pronta pra qualquer doideira que eu fizer, de uma galera que tá ansiosa pra ver o meu conteúdo e, pra mim, ter pessoas querendo ver o que eu gosto de fazer, sabe? Mostrar o meu trabalho pra tantas pessoas e elas estarem, sabe, de braço aberto, isso é muito valioso. Isso é muito valioso. O pessoal tá te mandando bastante mensagem, mesmo você vindo do LOL e a Laude não está tão... é presente no LOL antes de você? Cara, eu acho que... Essa coisa de se intitular muito por jogo ficou bem... Ai, como eu posso te dizer? Bem sutil. Tipo assim, eu vim do LOL, e é um jogo diferente pra comunidade da Laude, claro que sim, mas eu não sou só LOL, sabe? E eles sabem que eu... que por mais que alguns estão curiosos pra conhecer mais sobre o LOL, outros estão curiosos pra ver o que eu vou fazer pela mansão, porque a gente faz muito conteúdo aqui dentro e a galera gosta muito. Então, eu acho que essa intitulação não ficou muito forte. Eu acho que eles estão abertos pra conhecer um pouco do meu universo e ansiosos pra conhecer o que eu vou fazer dentro do universo dele. E eu acho que essa foi a parte mais legal do meu anúncio, que não ficou muito cravado em... A garota do LOL, ela é do LOL, ela é do LOL. Calma, ela veio do LOL, mas ela vai fazer muita coisa. Inclusive LOL, inclusive as outras coisas que eles gostam. Então, isso ficou bem bacana. Então, a gente vai poder ver a Taiga fazendo coisa de Free Fire, talvez... Já saiu o vídeo, menina! Tá por fora, já saiu o vídeo eu jogando Free Fire e carregando todo mundo. Incrível! Free Fire é muito legal, é muito divertido. Mas, voltando pra questão do LOL, né? Que eu acho que o seu nome ainda tá bastante atrelado. E, por conta disso, a gente pode pensar que isso pode ser uma pista, né? Tem bastante gente teorizando que a Laude pode se interessar no League of Legends. O League of Legends brasileiro tá passando por uma transição muito interessante, que é a transição pra o sistema de franquias, né? E aí o pessoal tá falando, pô, quem sabe, né? Laude no CBLOL, Laude no CBLOL. Assim, ainda na questão da teoria, né? Teoria da conspiração. A gente teve... Vocês contrataram a Mi, né? A Laude contratou a Mi, que é uma figura muito forte do Fortnite. E depois contrataram um time de Fortnite, né? Essa sua contratação, quer dizer que a Laude pode estar um pouquinho interessada em ir pro lado do League of Legends pros próximos meses, anos, quem sabe? Interessada ela tá. Até porque o PH, ele sempre comenta que realmente existe esse interesse da Laude entrar em vários outros cenários. Mas, enfim. O ponto é, as contratações da Laude, elas são feitas muito mais por perfis do que pra carregar uma mensagem. Então, eu entendo que a galera tem essas teorias e tudo mais e faz todo sentido, na verdade. Mas a minha contratação é muito mais por perfil mesmo. Agora, o interesse existe, só que a Laude, ela estuda muito antes de fazer qualquer passo. Muito, 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 muito mesmo. Então, eu acho que deve estar rolando um estudo aí da galera. Mas, não. Eu não sou uma mensageira do próximo cenário de UOL, se é isso que vocês querem. Não é. Mas, é claro que eu tô na torcida. Eu gosto de LOL, né? Se vierem, eu tô aqui pra ajudar, hein, PH. Precisando de ajuda, quer conhecer mais a galera, o cenário, tô aqui, conta comigo, pra tudo. Pike do Taigão, do CBLOL 2021. Então, essa sua contratação quer dizer só que a Laude tá querendo dominar o mundo? É, é. Tô tosse, agora você respondeu melhor que eu. É isso. É isso aí, Taiga. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Fiquem ligados no nosso site, spn.com.br barra esportes pra ver mais entrevistas muito legais como essa. E, vejam também as nossas redes sociais, arroba spnsportsbr. Valeu, e até a próxima. Mais o L! Saka L! Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL